2021 começando com tudo sobre o canal bem vindos bem vindos bem vindos quem vai chegando agora vem com tudo quem vai chegando agora vem com tudo boa noite boa noite boa noite é pessoal que vai entrando vai mandar um alô vai mandar um alô beleza galera vai mandar um alô e quem foi entrando tô só esperando eu vou jogando aqui enquanto eu vou esperando o matheus tentava jogar com ele hoje também tranquilo galera feliz ano novo pra vocês golaço 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 fala gianzinho meu camarada boa noite galera beck foram de ano novo tudo bem tranquilidade no setor tranquilidade no plantão só pegar aquele item lá estamos aqui de volta estamos aqui com um bloodborne e para show ajeitar a posição beleza hoje ó videozinho peraí peraí cadê o bicho mané assumiu depois pego ele live hoje abertona em galera mas achar que a posição melhor aí live hoje abertona pra galera tirar dúvidas sobre medicina de modo geral o pai aqui mesmo sobre assuntos de assuntos dentro da medicina beleza o bloodborne para quem tá perguntando do jogo é o bloodborne então ó hoje tô esperando o mateus chegar aí para jogar o mateus é inscrito aqui do canal faz medicina também tá indo pro segundo período quem quiser jogar meu id pires bru beleza só adicionar lá pessoal pergunta é tá bom o áudio do jogo tá muito alto se tiver muito alto acho que vou baixar mais um pouquinho aqui peraí tá tranquilo aí o áudio do jogo daqui a pouco eu vou vendo aí as perguntas tá vamos dar um tempinho pra galera chegar ô caraca tô aquecendo tô aquecendo tô aquecendo tô aquecendo tô apanhando eita porra eu tô aqui no new game mais tá tô no new game mais já mas com o mateus eu não vou jogar no new game mais não esse meu personagem aqui eu já zerei tô no new game mais porra tô apanhando muito ih mané perdi o time desse bicho calma aí calma aí calma aí olha olha ele safado tentando me abraçar e tá tá brabo hein tá brabo hein galera vamo lá vem vem ué porra calma aí com o tempo vou pegando o time tudo bem tudo bem com vocês? deixa eu ficar aqui perto de vocês deixa eu ficar aqui mais perto pessoal não se liga não tô aqui no pastelzinho com camarão raiz tá aqui é geral de casa hum onde eu estudo já estudei já formei fala irmão tamo live hein fala merda aí não mateus já começou já começou começando agora beleza fala aí onde que eu tenho que te salvar tentar matar um boys aqui ó solo peraí peraí antes de ler esse boys deixa só eu abastecer uma parada aqui galera tudo bem? deixa eu ver aqui tá estudando neuro? caraca Jean porra fala fala sobre uma skill que falta nos estudantes de medicina hoje na sua opinião boa pergunta daqui a pouco eu respondo como que faz como que faz para lidar com tanta matéria para estudar? é Jeanzinho pai nosso pai nosso e ave maria boa noite boa noite voltei não Jean vou operar agora em janeiro e vou voltar hum tô meio bolado com isso de operar agora quer dizer tem que ser agora mas porque eu vou ficar com o braço imobilizado 6 semanas e aí cara como é que eu vou dar plantão entendeu? eu tenho que conversar muito bem com o ortopedista aí para poder ver quando que eu posso voltar a mobilizar o braço porque senão eu não vou conseguir entubar a paciente né tudo bem que eu não fico sozinho fico eu com outro médico mas e se ele não conseguir ou ela não conseguir e aí eu poxa precisar tentar também né aí complica então tem que ver certinho quanto tempo que eu tenho de recuperação para ver quanto quando que eu posso já pelo menos mexer o braço ali para poder fazer uma entubação pelo menos entendeu? cadê? tá pronto aí ô Matheus? eu tô no sonho aqui tá deixa eu tentar matar esse boss aqui solo e aí a gente vai beleza caraca tô cheio de dor nas costas mano tô vindo do plantão de 24 no CTI o plantão foi tenso mano né de noite foram duas paradas três paradas duas de um paciente e uma de uma paciente graças a Deus conseguimos reverter as duas se bem que o prognóstico de uma paciente é muito ruim dos dois na verdade dos dois mas dessa paciente é pior é depois eu comento mais aqui se quiserem saber e de dia também cara uma paciente muito grave dando bastante trabalho paciente jovem porra rolou hoje uma parada interessante com essa paciente que eu posso comentar aqui cara foi um negócio bem irado daqui a pouco eu comento pra não dar spoiler cara eu tô jogando mal pra cacete eu vou tomar porrada desse boss cara que eu tô jogando muito mal tem que esquentar tem que esquentar na próxima eu esquento antes da live pra não passar vergonha aqui né mas vou dar uma esquentada aqui vou esquentar no boss logo peraí ah vou ignorar geral vou ignorar geral vamos pro boy logo se eu tomar bola tomei porra tá foda não vai dar vou tomar aqui beleza porra esquivei uma duas a caralho porra tá foda ai ai tá bom tá bom vou assim mesmo vamo lá galera feliz ano novo feliz ano novo pra todos vocês que 2021 seja maravilhoso pra começar e são os meus votos aí de coração vamo lá peraí isso aqui eu tenho que botar ah isso aqui eu tenho que botar antídoto ah não precisa não ih mano eu tinha que vir de arcano dei mole tinha que vir anti arcano meu irmão meu tiro tá sincero ó ó essa build aqui é matiz de sangue matiz de sangue e destreza meu tiro tá sincero pai ó aqui eu tô esquivando na moral aqui eu tô esquivando bem de vez em quando toma né eita porra opa ô ô caralho câmera filha da puta olha só mané olha só vem então calma calma sem abusar ah tu quer se curar nessa fase tentei dar um parry tentei dar um parry sem estômina sem estômina calma caraca caraca deitei e esse bode é fácil tranquilidade no setor mateus vou pra onde beleza vamo lá labirinto 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 o que mesmo não lembra é caralho labirinto que labirinto é a base é a base é base é alguma coisa a gente tem que matar aquele boss do sim arcana que tava dando hit kill né é pera aí deixa eu baixar mais um pouco o volume aqui beleza vamo lá então rapaziada vamo lá deixa eu ver aqui as perguntas cadê a primeira aqui fala sobre uma skill que faz falta nos estudantes de medicina hoje na sua opinião cara a habilidade que faz falta nos estudantes de medicina hoje na minha opinião é o seguinte é empatia meu parceiro na verdade isso faz falta em muitos médicos é empatia tá ligado essa é ser um bom ouvinte ser um bom ouvinte ter empatia ser um bom ouvinte e ser flexível porque isso vai levar a ter uma relação melhor com o paciente e uma relação melhor também interpessoal trabalhar em equipe conhecimento conhecimento não é a coisa mais importante galera não é a coisa mais importante são essas coisas que eu falei é ser um bom ouvinte um bom comunicador é antes de mais nada um excelente ouvinte e o médico ele é um comunicador trabalha com pessoas né isso aí falta tá isso falta cara eu vou tirar essa minha runa que aumenta a chance de item de dropar vou botar aqui resistência arcano peraí redução de dano arcano eu tenho tenho mané beleza então vou botar essas são as habilidades que faltam na minha opinião flexibilidade ser um bom ouvinte e isso vai levar a empatia beleza peraí peraí gastei certo não vamos lá mateus é a galeria mergo base não é isso e mané é como é que como é que ah tá putz como é que eu não dá pra chegar não dá pra ir pra lá por quê porque eu tô no new game mais esqueci disso vou ter que chegar lá eu tenho que chegar lá ainda mané peraí peraí eu vou ter que pegar meu outro personagem tu vai ter que me levar lá peraí deixa eu ver aqui uma coisa eu não tenho aqui nesse nesse aberto porque eu tô no new game mais cara será que tem alguma treta patroa pra você me convocar eu acho que não eu acho que não não dá qual era aquela personagem que tava usando naquele dia era essa aqui pô mas eu zerei com ela eu zerei com ela bom eu vou ai tu vai ter que ir comigo no boss eu vou eu vou pegar outra personagem que é aquela de build de força é bom que eu upo com ela Jeanzinho vou te responder agora vamos lá cadê qual foi o apelido do Jean como que faz pra lidar com tanta matéria pra estudar caraca ô Bruna não sabe mandar dinheiro pra cá não cara pelo amor de deus guarde seu dinheiro feliz 2021 pra você também aqui ó nome das minhas filhas tá pode ser Lari não Lari foi em homenagem a minha sócia Lara ou Laura vai ser minha filha então eu vou com a Lari eu vou com a Lari ó como é que faz pra lidar com tanta matéria caraca é o seguinte primeira coisa é organização tá organização ela é fundamental cara você tentar montar aí uma agenda semanal de estudos isso aí é o ideal é eu não conseguia ter tanto tempo de estudo na época de faculdade porque eu trabalhava de segunda a quinta é de quatro às nove e meia da noite sair da faculdade mais cedo então eu tinha pra estudar mesmo e trabalhava sábado também de sete da manhã às sete da noite dando aula então eu tinha pra estudar mesmo cara era sexta-feira à noite sábado à noite ou sábado tudo quando não tinha que dar aula sábado que não era sempre e os outros dias da semana quando chegava em casa e domingo então assim eu cara eu priorizei as matérias que pra mim eu julguei mais importantes sacou? sim simplesmente não dava pra eu estudar tudo simples quer dizer não dá pra ninguém estudar tudo a real é essa não é não Matheus? é verdade mas aí cara eu priorizei as matérias que eu julgava mais importantes pra mim ih mano eu vou tomar frenesia tomei eu vou abrir aqui essa pronto vou ter que me acostumar com essa personagem aqui com o machadão é tô sem time do machadão bora a gente pega tu tá em cowboy com ela mesmo que o teu ah beleza calma aí mano tô acostumado a porra porra geral com a com a chicag agora eu vou tomar porrada deixa eu ir no deixa eu ir lá no no sonho cara então é o seguinte Jean é organização montar realmente uma agenda semanal de estudos priorizar o horário pras matérias que requerem maior dedicação é aí fica também a seu critério escolher quais são as matérias que tem que você vai se dedicar mais por conta do teu gosto pessoal ou por conta da importância depende do período que você tá entendeu? e se você não tiver conseguindo mesmo assim o que eu acho que vai acontecer não tô duvidando da tua capacidade não cara pelo amor de Deus não estou duvidando da tua capacidade mas é porque realmente é brutal o volume aí aí você vai ter que priorizar as matérias realmente que são as mais importantes que a meu ver no ciclo básico eu acho que você tá cara é fisiologia semiologia e fisiopatologia e anatomia se você for seguir carreira cirúrgica se não também não não precisa beleza? that's it cara eu tô perdidinho com esse personagem aqui que eu não jogo com ela tem um tempo pô mas tu tá adiantadão com ela pô tô realmente tô mesmo peraí vou botar um papel de fogo aqui porque pelo que eu me lembro aquele boss ele tinha fraqueza fogo mas eu não tenho então deixa pra lá deixa eu ver aqui outra pergunta cadê a? se tivesse um OAB de medicina na sua opinião qual seria a porcentagem de aprovação? não faço a menor ideia cara nossa não faço a menor ideia sem zoeira não sei cara é Bruno ué eu fico imaginando tipo assim eu tô no ciclo básico né na faculdade e tal e o cara já se estressa pra caramba com o que já tem imagina se estressar com a prova pra poder praticar é cara eu não sei se eu sou a favor dessa parada aí não eu acho complicado porque assim chega no final da faculdade tu já tá saturado e você já tá se preocupando com prova de residência e ainda vai ter essa prova aí de porra tipo uma OAB saco é? não sei se é boa não cara não tenho é resistência a gema de a runa de resistência a arcano então cara eu vou botar aqui é o seguinte eu vou botar eleva a vigor redução de dano físico que também nem a ah não tem aqui ó redução de todos os danos já ajuda beleza vou preparar aqui o set pra arcano porra porra não consigo ver resistência arcano porque tá na frente mas tudo bem é cadê vou botar esse aqui ó cara o foda é o seguinte o Matheus ele tava dando uma porrada só e deitava a gente no arcano certo? pois é cara então eu vou com esse com esse veste do couro aqui apesar de ter armadura mais fraca vai ser luvas do couro provavelmente é calças do couro não tem não tem o realm o realm do couro não é? não set do couro pra dar um couro nesse fdp então let's bora eu tô usando uniforme de estudante caraca moleque tu é ousado porque esse aí é tem defesa baixa né? defesa baixíssima deixa eu ver se dá passagem nível aqui eu acho que não muito beleza putz tá longe tá longe então vamo lá porra mas eu tô com 11 mil de grana vou gastar isso aqui com alguma coisa ah vou comprar poção mesmo let's bora tô indo pra lá só que cara só que cara eu não tenho o o elevador aberto hein brother então a gente ah você você vai ter que vamo pra aquela outra fogueira que tem antes que você vai ter que abrir caminho ali cara comigo passar das aranhas e o escambau matar o caçador peraí deixa eu deixa eu confirmar aqui é eu não tenho então a gente vai ter que ir pra lá ah vou passar correndo aqui passar correndo aqui aqui tem uma runa importante que eu tenho que pegar depois mas não dá pra mim agora ih mano é fodeu vai dar uma rune ó ó morrer tudo bem não tenho alma quase eu esqueci que eu tava com atalho com sedativo vamo lá cadê tá tu tá onde na câmara não não pesadelo de menses tá tá beleza tá eu não vou correr por aqui não porque eu tô tomando muita porrada do gigante você conheceu unicamp? não infelizmente não conhecia Webberton salve meu camarada Alan fala Bruno tem 28 anos mas quero ver a vida também você sentiu a tua vida muito parada comparado aos amigos da minha idade? cara ela não tava parada porque eu tava ralando pra cacete mas se você diz em termos de convivência social sim total mas aí meu irmão foi escolha minha prioridades se não aguenta não se envolve se não aguenta não se envolve porra medicina o bagulho é crazy se quiser fazer vai ter que priorizar a medicina irmão tu aí eu tenho que te invocar bota a senha aí mede 1,2,3 tu foi pra qual fogueira? porra mateuzinho eu tô perdido eu tava na base pesadelo de menses tá ah essa porra aqui tem mais meu zelito também sou médico e gamer tu é padrão ouro irmão sempre fico feliz de ver que outro médico tem paixão pelos games cara total medicina games e café ô glória cerveja hum hum cadê? para mais os vídeos do canal não cara agora voltei né cara espero que eu não tenha nenhum problema pra eu ter que parar os vídeos pra quem não sabe porque o canal ficou uns 4, 5 meses sem vídeos assiste a primeira live do Mad Gamer que vocês vão ver os motivos Matheus quando chegar aí me fala beleza leve o May Cry 5 tá na promoção hein tá na promoção vou comprar eu comprei o Assassin's Creed Balhalla nem joguei ainda mas eu vou comprar o Level May Cry 5 tá na promoção aqui tá 90 reais solid beleza vou tocar bora jogar junto lógico irmão chama na pega meu login aí Pires Bru adiciona aí Bruno recomendo a faculdade de medicina de Valença cara eu não posso falar por assim com muita propriedade porque eu não estudei lá mas meus amigos e ex-alunos que estudaram lá gostaram bastante e meu tio também estudou lá meu tio assim ele é tio avô né ele é irmão da minha avó ele é filho da minha bisavó ele mora em Recife cirurgião geral e médico legista bacana né ele fez Valença toquei aqui Bruno ai já tá me adicionando tocou irmão? toquei tá espero que reconheça cara eu tô te invocando hein toquei o pequeno tá só que antes de a gente chegar lá deixa eu botar aqui recença frenesi antes de a gente chegar lá quando chegar lá porra cara será que vai reconhecer? tu tá com a tua net ruim? a tua net ruim aqui dá bom tô tô com a minha net ruim beleza tô aqui olhando pra grade quebrada cara vê na live aí só na minha fogueira que eu cara ó é aquela que tem uns carinha que solta um raio peraí é deixa eu tocar de novo que as vezes eu acho que eu tenho que tocar depois de você e ver se tu tá com senha tá tudo certo mede um dois três hein tá beleza é médico Levin não conheço não cara Bruno o que te motivou a trabalhar com a parte hormonal trans? cara mais ou menos a mesma que me motivou a trabalhar com obesidade ou seja melhorar autoestima é a a imagina a pessoa ter que viver com uma sensação de que aquele corpo né ela não sente bem não é não é dela ela não quer aquilo e aí melhorando essa autoestima você consegue impactar em todas as áreas da vida né você vai proporcionar pra pessoa ela está no corpo que ela deseja né que ela gostaria que ela se identifica né que é a identidade dela de gênero e não o sexo genético que ela nasceu e fazer isso com com cautela né porque tem pouca gente que faz na verdade eu não escolhi porque tem pouca gente que faz mas como tem pouca gente que faz e aí muitas pessoas que querem fazer né o processo de urbanização trans fazem por conta própria acaba que tem bastante risco para a saúde então eu consigo acompanhar bem Matheus tá dando ruim cara porra que merda e aí qual vai ser quer tentar ah não você não pode me invocar porque você já passou desse boy já foi tô bem aqui antes dos caras que soltam o choque hã? eu tô aqui antes dos caras que soltam o choque tem uma fogueirinha é eu também que tem frenesi né eu só dependo de você eu vou tentar mané chegando lá chegar mais lá perto porra já fiz merda tá global caraca meu irmão eu tô apanhando muito tô acostumado com isso não vai dar ruim vai dar ruim legal daqui a pouco ele solta a minhoca aí olha nossa senhora nossa senhora eu tô tô errando o time total e tem um atrás de mim olha lá o FDP já brotou eita na alma na alma meu irmão meu irmão calma que aqui ó aqui é medicina padrão ouro meu parceiro tá achando que é o cara vai me escovar e chegar onde? chegar no no céu né então basicamente foi isso que me motivou a trabalhar com a parte hormonal trans vamos lá Gabriel Orlande tá me perguntando se hoje vai rolar aquela live braba tá rolando pai a live tá on existe ó o Thiago Santos existe algum método de aprendizado que vocês usaram na faculdade e aí galera responde aí pra ele cara eu já falei várias vezes aqui que eu estudava fazendo só sublinhando lendo livro nunca tive caderno e fiz resumo só duas vezes né pra farmaco e pra anato mas cara recomendo muito que eu usei pra estudar uma prova de residência é flashcard meu irmão flashcard eu uso aí até hoje eu uso brainscape eu faço flashcard pra endócrino cara recomendo um dia eu mostro pra vocês os flashcards pra endócrino deve ter uns 600 já tem outros aplicativos aí que o pessoal fala que são bons e aí vou tocar mete bronca no flashcard leonardo olivia bruno sou estudante de medicina universidade do piauí sou global no csgo cara jogo de shooter eu tô fora mané tô fora parei porra e aí tá buscando aqui tá tá tocando o sino certo cara tô pô cadê ô vania vania sou van cara para de dar dinheiro aqui van tá doida guarda guarda esse dinheiro aí cara outra coisa porra tá aqui buscando bruna fico feliz em saber que os vídeos te ajudaram tá se porra em vez de achar o teu achou aqui um um pvp foi mesmo foi e pior o seguinte cara eu tô aqui bem onde tomo bola do do frenesi peraí pvp porra com esse personagem aqui na mais que eu tô não tô não tô aquecido não sei jogar de novo com machadão enfim deixa ele aparecer aí deixa eu só matar esse cara que eu sei que ele vai querer partir pra cima dele depois olha só tá vendo cadê ele bom vamos lá ah caraca a minhoquinha puta com a minhoquinha vai ser complicado aí vou tomar bola já era ó olha aí vindo é meu camarada você tá que tá afim né olha só beleza então vem então vem cara eu tô eu tô lagado eu vou te dar um parry maldito eu vou te dar um parry acho que o maluco é fraco então vem isso segura aí meu filho segura aí só não peida não ó tá lagadão mané ah meu irmão então morre aí caralho o cara tá o jumper ó ó deixa ele vir eu quero dar um parry nesse final da p vem 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 me fudir porque eu queria fazer graça então vem filho tchau só se garantindo nessas minhoquinhas né tá se garantindo nelas né então vou acabar com a tua graça ó vamos ali já vai deitar vem vem porra ele tá errando tá lagado mané deita 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 lagadão então vem então vem acabar com a tua raça logo filho isso isso ai ai boa essa tu não esperava não né pai ó ó ó fica de graça ó fica de graça beleza é mané tem resistência boa e frasco infinito né é tu acha que eu vou pegar pra tua tu acha que eu vou pegar pra tua então vem então vem pode não vai deitar pai vai deitar ó ó ó ó beleza beleza vem 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 tu tá perdidinho ó ó caralho quase que eu deito quase que eu deito vem 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 deixa eu ver se eu tenho outra arma aqui boa que porra eu esqueci é a ó ó o lag ó o lag esse lag tá foda hein cara ih mané eu quase que eu tiro a arma ó Opa, essa aqui tá boa. Acutelo cerrado tá bom. Cara, muito ruim. Não tá batendo nada, o negócio é o machadão mesmo, cara. Acabar com esse cara logo. Tchau. Cara, tá bizarro esse lag, cara. Ó. Porra. Dá pra ele não. Dá pra tu não, filho. Abraço. Hum. E aí, Matheus. Qual vai ser? Tá aqui buscando, mas eu acho que não... É, é porque eu tô longe, eu tô longe, já. Tô longe, deixa aí pra... Cara, agora eu também vou ter que voltar pra cidade. Vamos lá. Foi uma lutinha boa, hein? Porra, mais uma, né? Mais um. Hum. Eu sei por quê. Por quê? É a minha runa. Ah, não. É, eu tô com a runa do cooperativo. Ó. Chegou outro adversário aí, eu acho. Caralho, e não me... Ah, meu Deus do céu. Tô bem aí, tô bem aí. É? É. Mas tu tem que ir pro... Pro sonho. Por quê? Ah... Frasco de sangue, pô. Hum. Não dá pra eu ir. Tu botou a senha certa aí, cara? Coloquei. Medi, um, dois, três, global. A minha tá certa, cara. Medi, um, dois, três. Beleza. Cara, eu acho que... Tinha outro adversário aí. Será? Não sei, mané. Peraí, deixa eu chegar pra cá. Eita, mané. O frenesí aí é forte. É. É que eu quero ficar... Eu quero ficar sem tomar o frenesí. Entendeu? Bem aqui, perto da... Eita, porra. Peraí. Cara, eu tô travado aqui no bagulho. Volta pro sonho, volta pro sonho. Não. Relaxa. Relaxa aqui, ó. Aqui, meu irmão. É medicina padrão ouro. Ai, a minhoquinha me mata. Essa minhoquinha, ela é o demônio, mané. Deixa eu ver se tem como voltar. Não dá, cara, pra eu voltar. Viu? Tem outro cara aí na sala, então? Sei lá. Mas não tá dando. Não sei por quê. É um lag, né? Tipo um lag. É, eu tô meio lagado aqui, cara. Eu vou... Peraí. Tem um monte de janela aqui no computador aberto. Eu vou desligando. Fechando. Cara, porque eu não posso sair daqui... Foi o seguinte. Eu vou me matar e caguei. Aí eu pego ali as almas. E pronto. Tô fechando aqui as janelas. De repente, é isso. Vamos lá. Fechar aqui o WhatsApp. Beleza. Cadê? Cadê? E aí? Pegar minhas almas. Cadê você, cara? Tô na fogueira. Agora eu vou ter que ir lá comprar a poção. Aqui. Algumas coisas interessantes aqui. Peraí. O gemelo perguntou. Essa terapia hormonal, quando foi da hormonização trans, né? Traz algum malefício? Traz muito malefício? Como qualquer terapia para qualquer coisa. Se não souber fazer, traz. E quanto mais velha a pessoa tiver para começar, pior. Fora isso, não. Agora, tem que ter um acompanhamento ideal com o psicólogo antes. Porque são mudanças. Tudo bem que não é um processo cirúrgico. O cirúrgico, ele é realmente mais complicado, né? Assim, dá para reverter algumas coisas no início. Mas... É bom você ter certeza que quer fazer. Porque, como qualquer terapia, tem seus riscos. Mas sabendo fazer... Tranquilo. Tá, vou voltar para lá. Beleza. Espera aí, estou errado. Essa bo... Eu não estava achando, pô. Porque eu não tinha achado essa... Eu não tinha acendido a fogueira. Porra, aí você me quebra. É... Box 1, Brunão. Fala sobre como ser um bom interno. Catando o procedimento para fazer. Acabou. Cata o procedimento. O Márcio vai conseguir. Golaço. Toquei, cara. Yasmin falou aqui. Yasmin Toledo. Bruno, você podia fazer uma live para contar... Tretas do plantão. Bora fazer, então. Vai ser a próxima. Tá? Próxima vai ser. Heitor Silva. Bruno. Acha que a escolha da especialidade é importante desde o começo do curso? Pelo contrário. Eu acho que isso aí é pior. Eu acho que é melhor você entrar sem pensar em nada. Tá? Porque... Cara, você não conhece nada de medicina ainda. Você entrar... Já tem muita gente que já entra, porra, focando numa coisa que nem sabe se vai seguir essa área. E acaba não aprendendo o básico. E aí depois passa vergonha no plantão. Vai ficar ursinho chorando na ambulância. Matheus, tá foda, hein, cara? Pô, não é? Pera aí. Deixa eu tocar depois de você. Silêncio aí. Cara, vamos botar local na rede e ver qual é. Bota local aí. Botou? Tá. Coloquei. Vou selecionar aqui. Agora toca você primeiro aí. Então a próxima live vai ser sobre tretas do plantão. Sugestão da Yasmin Toledo. Toquei. Beleza. A Dauria Costa. Eu assistindo aqui, meu filho vem e me pergunta. Mãe, tu tá assistindo live de jogo? Tá, cara. Mas aí é só o plano de fundo. Pedro, Brunão, vou começar o ciclo clínico esse semestre. Alguma dica? Cara, domina bastante semiologia, se você ainda não teve. E dar uma atenção especial aí à medicina interna, né? Clínica médica e clínica cirúrgica. Ou seja, reconhecer os quadros cirúrgicos. Não necessariamente você conhecer a técnica operatória. Mas reconhecer, diagnosticar e saber indicar cirurgia nos casos clínicos da área cirúrgica. Cirurgia geral, trauma. Tá? Então foca na medicina interna. Beleza? O que mais? Matheus? Eu vou reiniciar aqui. Aí tu... Vai lá. Reinicia aí enquanto eu tô jogando com a minha outra personagem. Dário Gomes, Bru, a medicina da vida real é muito diferente das séries de TV? Eu penso que sim. Cara, eu não faço ideia porque eu não sou Nutella, não vejo essas séries. Isso aí é coisa de quem usa Crocs, na moral. Isso é coisa de usuário de Crocs, essa Nutelagem. Ah, mas tem uma série boa, não sei o que, meu irmão. Não vi e já sei que é ruim. Não assisti, nunca assisti, cara. Não tem como, é óbvio que é diferente. Eu nunca assisti, sei que é ruim, isso é Nutelagem. Desculpa, galera, essa é a minha opinião. Eu sei que tem muito fanboy aí de várias séries, Grey's Anatomy, não sei o que, Grey's Nutelatomy. Cara, totalmente diferente. São séries de drama, né? Ou de ficção e fantasia. Sem caô. Porque, porra, tem muita coisa que não é realidade. Ah, mas aquela sob pressão relata a realidade, meu parceiro. Não relata. Eu já vi episódio e assim. Não é isso, cara. Medicina não é isso, entendeu? Quer saber medicina de verdade? Quer saber? Pô, vai conversar com um médico que trabalha, porra, em hospital, né? Dar plantão, em sala vermelha, CTI, pra você ter uma noção geral. E se você quiser, ou então, cara, busque os vídeos profissionais aqui no YouTube. E se você quiser entender melhor alguma área específica, faça isso também. Na internet tem um monte de conteúdo importante. E aí você se informa mais. Agora, cara, as séries de medicina são importantes pra um motivo. Primeiro, entreter a pessoa. E segundo, despertar o interesse. Isso é legal. Despertar o interesse. Mas se a pessoa for fazer medicina só com base no interesse que ela criou pela série, se ela não busca saber o que é medicina de verdade, vai chorar na ambulância. Tá? Coisa de quem usa Crocs. Beleza? É, o que mais? Bruno, Alfonso Henrique. Calma aí, Alfonso. Só ver qual é aqui. Eu esqueci pra onde que eu tenho que ir. Eu matei esse boy aí. Ah, tá. Lembrei. Lembrei, lembrei. Então tá. Alfonso. Cadê? Acabei a entrar pra faculdade de médio. Alguma dica do que focar nesse primeiro semestre? Cara, depende da matéria que você vai ter. Mas se você tiver fisiologia, que eu creio que você vai ter, na minha opinião, ela é a matéria mais importante. Foca nela. Beleza? Daniel Gonçalves, dá umas dicas pro quarto ano, principalmente pra quem teve que passar o terceiro ano no EAD. Quarto ano é o final do ciclo básico, né? Cara, eu gosto de EAD, sabia? Pra ser sincero, eu não tenho mais paciência de assistir aula presencial, não. Por mais que a aula seja muito boa, sei lá. Não tenho mais paciência pra isso, não. Então, cara, eu amo o EAD. Dica que eu dou é o seguinte, cara. Pega a emenda da matéria que você vai cursar e aí dá uma olhada nos principais temas antes, entendeu? De repente é interessante. Cara, ou então curte, meu parceiro. Porque o semestre vai ser puxado. Curte aí as férias e depois você dá o sangue, dá o zangue, entendeu? Enquanto isso, curte. Chora agora e ri aprovado. Na verdade, vai ser rir agora e chora depois, né? Quando voltarem as aulas. Então, curte, curte. Deixa eu só matar esse carinha aqui, ó. Pra abrir a fogueirinha ali. E aí eu vejo a outra pergunta. Matar os cachorros primeiro. Beleza. Show de... Vamos ver a outra aqui, ó. Vamos lá. Olha lá. Sabia que ia ter algum fanboy reclamando. A Sandra. Sandra? Sandra Maria. Que isso, Brunão? Cara, você falou mal de Grey's Anatomy? Fiquei triste com você. Eu não falei mal de Grey's Anatomy. Eu falei mal de todas as séries médicas. Entendeu? Eu não falei mal de Grey's Anatomy. Eu nunca assisti Grey's Anatomy. Então, eu não falei mal dela. Falei mal de todas as séries médicas. Eu acho Nutelage. Vocês podem estar gostando. Mas eu estou falando em relação à medicina. Eu não estou analisando a série. Não sou crítico de série. Entendeu? Não estou analisando a série. Mas eu digo que... É... 95% das pessoas... Acham que aquilo ali é medicina. Então, no contexto. Relacionando com realidade médica. É Nutelagem. Entendeu? Mas eu não estou falando da série não. Nem sei se é boa, se é ruim. Entendeu? Não fica triste não. Tá? Poxa. Vamos lá. É... Bruno, como faz para estudar em uma faculdade que não prioriza as matérias médicas? A grade dá enfoque em português e inglês instrumental do que a matéria que realmente importa. Isso aí em qual período, cara? Isso mexeira a ciclo básico. Isso mexeira a ciclo básico. Vai ser só o início. Provavelmente depois você vai pegar pesado nas matérias específicas. Tá? Gente, eu não estou falando mal de série nenhuma não. Especificamente da série. Eu estou falando mal de todas em relação à medicina. E realmente, cara. É a minha opinião. Tudo Nutelagem. Tudo Nutelagem. Entendeu? Ah... É... Pô, a série é irada. Isso aqui. Depende pra quê? Pra você se entreter. Um drama, né? Uma ficção. Beleza. Agora, pô. Pra medicina. Na moral. Vai lá rodar um dia na Sala Vermelha do Salgado Fio. No CT do Sousa Guiar. Pra você ver. O que é Grey's Anatomy. Só como exemplo. Tá? Beleza. Como é possível manter a sensibilidade e tratar os pacientes de forma única? Clarinha Almeida perguntando. Em um meio com a medicina que muitas vezes a conduta pode se tornar mecânica. Conduta mecânica não tem nenhuma relação com a medicina. Nenhuma. Conduta mecânica tem relação com a pessoa. Acabou. Entendeu? É... O médico... Tem muitas pessoas que perguntam. Ah, o médico tem que, poxa, se acostumar com óbito, com doença. Não, cara. Eu nunca me acostumo com óbito, com doença. Sempre fico abalado. Fico abalado real. Fico mais abalado ainda quando, poxa, eu pego paciente muito idoso ou muito jovem. Por isso que eu, cara, não sirvo pra pediatria. Porque, cara, eu adoro criança. Mas eu gosto tanto de criança, neném principalmente, neném é vida. Que eu ia ficar tão abalado que eu não ia ter capacidade de mesmo abalado tomar uma decisão. Eu ia provavelmente travar. Então, assim, isso não é da medicina, cara. Conduta mecânica é da pessoa. Um portador de CRM. Não é um médico de verdade. Tá? Hum, cadê? Dario, também penso mesmo. Muito drama, pouco padrão ouro. É, cara. Pô, mas é porque a galera, assim, uma pessoa quando é fã, ela defende aquilo. Né? É igual o meu caso. Se falar mal de Bloodborne, se falar mal de videogame, eu vou defender. Mas você tem que entender qual é o critério que a pessoa utilizou pra falar que aquela coisa é ruim. Por exemplo, se alguém falar assim, cara, videogame é ruim. Porque, pô, você fica ali parado e é um entretenimento que você não faz nada. É uma atividade, você não se movimenta. Eu prefiro, pô, é, sei lá, fazer algum esporte. Tudo bem, aí eu vou concordar com ela. É, na análise dela e pra ela, o videogame é ruim. Porque ela prefere uma atividade que ela faça atividade. E não ficar sentado olhando pra um negócio mexendo botão no dedo. É porque pra mim não é isso o importante do videogame. Sacou? É todo o contexto envolvido. Então, assim, o fã, às vezes, ele não tem o, assim, o discernimento de saber separar a análise. Por que que eu tô criticando em relação ao gosto pessoal? Entendeu? Mas, como série, eu não sei se é boa ou se é ruim. Eu nunca assisti e nem, nunca vou julgar também porque eu não sou crítico de série. Eu nem vejo série, quase. Só, só, eu só, ó, eu só vejo de série atualmente, de vez em quando, porque atualmente quando eu tenho tempo eu jogo, é, Chicago Fire e Chicago Pedi. Só isso. Então, se você falar pra mim, pô, Chicago Pedi é maneiro? É. Chicago Pedi é maneiro com relação ao que relata no contexto policial? Eu tendo a crer que não. Mas como série, eu gosto. Como entretenimento, entendeu? Essa é a visão. Mas aqui, geralmente, quem usa crocs é quem vê Goisanato. Vamos lá. Ó, Daniel Gonçalves. Uns dez da minha turma desistiram de médio por não ser como eles esperavam. Tá vendo? Pois é. E, pô, eu que quando decidi medicina, sabia que era isso. Quer dizer, eu só tive certeza absoluta quando dei meu primeiro plantão. Na verdade, não foi a certeza. A certeza que era o que eu queria, eu tive antes de fazer faculdade. Porque eu tava mais velho, era outra cabeça. Mas a sensação de que realmente essa tinha sido a escolha certa, aí foi quando dei meu primeiro plantão com CRM. Entendeu? Cara, aí não é questão de série. Beleza? Aí é questão das pessoas que realmente não buscam compreender a área que elas querem seguir. Porque a motivação delas é pobre. Aí tem vários exemplos de motivação pobre. Fazer uma faculdade por gostar de uma série é uma delas. Mas tem outros exemplos. Como fazer uma faculdade pra seguir o caminho dos pais. Puramente por isso. É diferente da pessoa que fala assim, ah não, eu quero fazer medicina porque minha mãe é médica e eu sempre acompanhei ela no consultório. Eu sempre gostei. Peguei o gosto da coisa. É diferente. Ou a pessoa fala, não, eu quero fazer medicina porque meu pai é médico e porra, já quero seguir o caminho. Aí não, porra. Aí é uma motivação pobre. Entendeu? Quem não tem motivação, não vai seguir. Não vai aguentar. Entendeu? É o que eu falo. O bagulho é doido. Se não aguenta, não se envolve. Chora agora e aprovado. Entendeu? EAD, tentação para passar o dia jogando. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí tem que ter foco mesmo, cara. Tem que ter prioridade. Mas é bom que você pode dar o intervalo, jogar meia horinha. Quer dizer, estuda, joga meia horinha. Eu fazia isso. Quando eu estava estudando pela MedCell, era tudo EAD. Então eu estudava, cara. Não tinha horário assim, fixo. Tinha a agenda que eu ia estudar. Mas o horário fixo, não. Mas era, eu estudava até encher o saco. Cansar. Quando eu cansava, cara, eu jogava. Porra. Entendeu? Fazia um cafezão raiz. Puro. Né? Sem açúcar. Porque tomar café com açúcar adoçante é coisa de quem usa crocs. Tem jeito. Café puro raiz. Pimpinela gold. Filtrado. Né? No pano. Que na verdade é a meia da minha bisavó que nunca foi lavada. Então esse é o café mesmo padrão ouro. Raiz, né? Real. Na medicina raiz. Por exemplo, como é que eu faço prescrição? Cara, eu faço a prescrição, cara. É carvão no papel higiênico. Pô, tá achando que é o quê? Canetinha estabilo com 35 cores? Tá maluco, rapaz. Carvão, carvão no papel higiênico. No máximo, no guardanapo. Entendeu? Ai, ai. Vamos lá. Maria Lopes. Amo house, mas a medicina da série me dá ódio demais. KKK. Por quê, Maria? Conta aí. Ronan, Bruno, tem 25 anos de um tempo pra cá e veio me interessando muito pela medicina. Vou estudar ensino para o vestibular. Tem alguma dica? Cara, a primeira é essa. Tipo assim, tu vem gostando, beleza. Busca se informar mais, né? Sobre a área e tal. Mas pensa, reflete, principalmente o seguinte. Quais são suas motivações para fazer medicina? Por que você quer fazer? Eu bato muito nessa tecla, pessoal, pelo seguinte motivo. O caminho é árduo, cara. É árduo. O bagulho é doido. É difícil. É difícil. Tem muito obstáculo. Não só no vestibular, como na faculdade. Então, se você não tiver a motivação muito forte, você, a pessoa vai largar. Vai desistir. Ou vai levar, cara, nas coxas. Entendeu? Aí não é legal. Então, cara, a primeira coisa é isso. Depois é buscar um cursinho preparatório que realmente vai te direcionar para o concurso, tá? Cadê? Peraí que eu tô me atualizando aqui. Quando eu abri meu Dark Souls 2, apareceu a notificação da live do Brunão agora no Bloodborne. Pô, baixa o Bloodborne aí, cara. Vamos jogar. Me adicionou na PSN aí. Pérez Bru. É meu ID. Let's bora, pô. Let's bora. Leandro. Também não tenho vocação para pediatria. Mas por quê, cara? Fala aí. O meu é porque realmente eu acho que eu ia me sensibilizar demais. E aí eu acho que isso é... Nossa, isso é para eu prejudicar a minha conduta. Medo de realmente errar e travar numa hora mais... Crítica. Até porque a parte que eu mais gostei da pediatria e da faculdade, tá? Da faculdade. Já falei isso aqui várias vezes. Foi a neonato. Cara, a neonato é... É mágico, galera. Mágico. Porra, você avaliar um neném assim que ele nasce. Sala de parto. Você ter a possibilidade de avaliar, né? E, poxa, intervir nos primeiros momentos da vida de um ser vivo. Cara, e ser muitas vezes essencial para que ele continue a vida bem. E são influências que a gente tem para o resto da vida do paciente, cara. Porque problemas que acontecem na fase neonatal, porra, podem ter impactos até a pessoa morrer. Cara, é muito foda. Fazer também, né, berçário é muito legal porque a mãe fica com muita expectativa, muito nervosa também. E ela fica extremamente satisfeita quando você fala que está tudo bem, né? Muito legal. Só não foi a parte que eu mais gostei da faculdade porque tinha CTI e emergência, né? Sala vermelha. Mas, cara, neonato é fantástico, fantástico. Muito legal. Mas eu não teria a capacidade mesmo de exercer as decisões com a... Não a frieza, mas com discernimento e sabedoria adequadas em momentos críticos, cara. Eu tive a oportunidade de fazer sala de parto por um tempo e vi situações de reanimação neonatal. Caraca, galera, a parada é tensa, é tensa, tensa. Porra, você entubar um neném recém-nascido. Cara, é bizarro. Bizarro. Vamos lá. Ian, aconselha estudar para residência nos primeiros anos? Não, muito pelo contrário. Residência é estudar para concurso. Ser médico é outra coisa. Pensa na residência lá para o quinto ano. Fora isso, pensa na faculdade. Tá? O que é isso, mano? O que mais? Já chegou, Leonardo, a ver Creatures Nightmares do PS1? Precursor de Bloodborne? Não, cara. Nunca vi, mas vou pesquisar. Fiquei curioso. Será que foi o... Será que o estilo Souls, né? Não foi o real fundador do estilo Souls? Mas é a jogabilidade estilo Souls-like ou é outra jogabilidade? Você diz precursor do Bloodborne em relação à temática ou jogabilidade? Caramba, né? Os cachorros estão malucos. Calma aí, galera. Que agora apertou aqui a coisa. E caraca, acabou a estâmina. Beleza. O Leandro respondeu. A glamorização errada da medicina, rotina da profissão, principalmente urgência e emergência. Não tem glamour nenhum. Trabalho estressante, precisa ter resiliência. Com certeza. E nunca esquecer de ser um bom ouvinte, ter flexibilidade, saber trabalhar em equipe e ter empatia. Não negligenciar queixas. Beleza. Cadê? Vanessa, Van. Amo Chicago PD e Fire. Eu não amo. Mas são as séries que eu acho legal. Eu também assisti, assim, de sério. Eu assisti Breaking Bad. Prison Break. Muito boa. Caraca, a mulher me estrondou. Olha. Ah, o cachorro vai me alombrar. Eita. Quase, quase que eu deitei, galera. Quase que foi a testar de óbito. Cadê? Muitos filhos seguem a profissão dos pais médicos e muitos tornam-se médicos medíocos frustrados. Veja bem, seguir a profissão dos pais não é o problema. Quero deixar claro. Não é esse o problema. O problema é seguir a profissão dos pais por alguma imposição. Ou por uma facilidade de mercado. E não por vontade e motivação real. Se a pessoa quer seguir a profissão dos pais, mas ela tem a motivação dela, não importa qual seja, porque não existe motivação certa. O certo é ter a motivação verdadeira para você, qualquer que seja ela. Se tiver essa motivação, porra, golaço. Golaço. Cadê? Decidi aqui por chamar a fisiologia na faculdade de educação física. E um tempo depois... Um grande amigo meu se formou em médio. O cara é uma inspiração para mim. Começou a gravar vídeos e aí motivei de vez. Porra, irado, cara. Uma boa motivação. Tem um amigo seu, né? E se você consegue se informar, é legal. Vamos lá. Bruno, é normal estudar muito e achar que não sabemos nada depois de algum tempo? Plenamente normal. Plenamente normal. Cara, a gente não é robô, cara. Agora, alguma coisa você vai reter. Quanto mais você estuda, 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 estuda. Não pratica e não revisa aquele conteúdo. Não adianta, cara. Você vai esquecer. Pô, por que que, por exemplo... Sei lá. Depois de cinco anos, né? Dando aula em pré-vestibular. Você podia falar para mim qualquer tema que eu ia lá, dava aula e beleza. Não precisava preparar nada. Porque eu estava repetindo aquilo. Durante quatro anos repetindo. E estudando sempre. Então, cara... Um dos princípios básicos da aprendizagem é repetição. Você pode usar diversos artifícios, mas no fim das contas, tudo você vai memorizar. Então, é repetição, memorização. Quanto mais você estuda de conteúdo, menos você repete e pratica, tu vai esquecer. Então, assim, é plenamente normal. Ih, caraca. Olha o bichinho. O Matheus sumiu, né? O Matheus sumiu. Então, eu vou na voz aqui. Só que eu estou cheio de alma. Então, vamos lá na cidade. Gastar essas almas. Depois eu volto. Hum... Caê. Caê. Brunão, o que você acha dos preços das particulares hoje em dia? Passei em uma e o curso todo fica por volta dos 750 mil. Caraca! Apesar de ficar tentado a entrar, achei surreal demais esses valores. Cara... Eu já falei aqui algumas vezes. Eu acho um absurdo, galera. Eu acho um absurdo esse valor aí das mensalidades. Sem brincadeira. Eu não entendo. Eu não entendo. A real é essa. Primeiro, eu não entendo o quê? Por que é tão caro? Também. Mas eu não entendo. Primeiro, como permitem. É porque, provavelmente, assim, como tem gente que paga, né? Enquanto tiver alguém pagando, isso vai rolar. Infelizmente. Agora, por exemplo. Vamos supor. Se você pagasse 9 mil numa faculdade, tá? 9 mil. Mas você tivesse uma faculdade que te desse uma estrutura. Tudo do bom e do melhor em todos os itens que você imaginar. E que você não tem nada do que reclamar. Aí, por exemplo. Hospital próprio de última geração. Estilo... Porra. Sírio-libanês. Um anatômico. Além de ter as peças. Aquela mesa. Tem até um vídeo aqui que eu fiz da mesa 3D. Que você pega como se fosse um boneco. É um aplicativo. Você pega como se fosse um boneco. E você manipula o boneco ali, cara. Na mesa 3D. E porra. A parada é padrão ouro. Se tivesse salas de aula como se fosse uma sala Cinemark Premium. Se tivesse uma estrutura foda em todos os quesitos, né? Cara, professores... Não digo renomados não. Porque título pra mim não significa nada. Professores fodas didaticamente. Aí, eu até poderia pensar. Porra. É um valor caro. Mas olha a estrutura. Você não vê isso, cara. Você não vê isso. Tem um monte de faculdade que é 9 mil. E porra. Você... Tem estudantes que não conseguem rodar em alguma área no internato. Porra. Você não tem nem de perto a estrutura. Então, assim. Eu não entendo. Por que que é esse preço, cara? Mas a questão é. Enquanto alguém pagar. Porra. Vai ter. Vai rolar. Infelizmente. Então, assim. Eu acho isso. Eu odeio isso. E... Minha percepção também. Já comentei isso em outro vídeo. Isso aí acaba se tornando um critério. O critério mais importante de seleção. No vestibular da faculdade. E quando você tem um critério de seleção. Pro vestibular da faculdade. Social. De poder econômico. Fudeu. Porra. Fudeu. Você não tem pessoas entrando. Não que... É... Quem tem uma boa situação financeira. Não vá ser um bom médico. Não é isso. Mas acaba que... Muita gente que não tem motivação real, né? Tá entrando porque... Várias outras... Não tem condição de pagar. Então, aí, cara. Você baixa a qualidade do profissional. Então, assim. Eu sou meio pessimista em relação a... Ao perfil dos médicos no futuro, tá? E esse é um dos motivos. Eu sou meio pessimista. Eu acho que cada vez mais... Vai ser mais difícil você ter... Profissionais médicos que façam medicina padrão ouro. Que, a meu ver, é aquela medicina em que você... É... Porra. Trabalha sempre pensando em beneficiar o paciente. No máximo. De acordo com a sua capacidade. Né? Você se importa com o paciente. Você quer ouvir o paciente. Deixa ele falar a história dele toda. Porque sempre tem alguma queixa ali escondida. Que você pode descobrir. Pode influenciar muito na tua conduta. Porque tem muito médico que fala assim... Não, pô. Eu escuto muito bem o paciente. Beleza. Mas aí, cara. Vamos supor. O médico é cardiologista. Sei lá. Um exemplo, tá, gente? E aí, o paciente começa a falar... Não, porque... É... Eu comecei com uma dor de cabeça e tal. Ah, pô. Mas isso aí é com a neuro. Não é minha área, não. Mas vai que é uma dor de cabeça que ele teve... É... Por uma isquemia de origem cardioembólica. É só um exemplo, tá, pessoal? Então, você vê que foi uma queixa de uma outra área. Mas que tinha havido, no fim das contas, com cardiologia. Então, minha visão para a medicina do futuro em termos de... Perfil dos médicos, ela é meio pessimista. E o valor das faculdades, ele... Envolve essa minha visão. Nos motivos de eu achar isso. Infelizmente, né? Uma pena. Uma pena. Brunão, não se empolgou para seguir na emergência? Cara, não me empolguei. Por que não? Não pela área. Porque, primeiro, eu não quero viver de plantão. Primeira coisa. Tá? Não dá, cara. Eu já... Porra, eu entrei na faculdade... É... Com uma rotina de ralação pesada. Porra, trabalhar para estudar. É... Eu me formei muito cansado. Estafa mental e física. Tigo... Pré-burnout. Quase isso. É... É... E porra, a minha visão, cara, era... Ter uma rotina na medicina que fosse mais tranquila. E que, aliás, obviamente, coisas que eu gosto. Então, assim... Apesar de eu adorar a emergência, eu não cogitei seguir. Porque, primeiro... É... Eu não quero seguir a vida dando plantão, tá? E... É... A residência e emergência, ela... Ela não vai fazer a diferença na hora de você ser contratado para dar um plantão na emergência. Assim, assim... Isso não vai fazer... É... 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 Ter mais... Digamos assim... Chance de arrumar um bom plantão, um bom emprego em emergência do que outro que não tem. Por quê? Porque isso... Quase sempre não é critério seletivo para escolher os profissionais. Até porque, se você for escolher... Para dar plantão em emergência... Médicos que têm residência em emergência... Ferrou! Não vai ter... Vai morrer geral a população. Entendeu? Não vai ter médico para dar plantão. Então, assim... Por esse motivo... De... Não querer seguir essa rotina na vida... Como trabalho... E por não fazer... Diferença... Não estou falando em relação a aprendizagem, tá? Não estou falando em relação a isso. Não me confundam. Eu digo em relação a... Vantagem... É... Profissional mesmo. Não existe isso. Eu não quis fazer. Entendeu? Por isso. Mesma coisa em medicina intensiva. Se você me falar o seguinte... Ah, cara... Eu quero fazer medicina intensiva porque... Eu gosto. Tudo bem. Faça. Ah, eu quero fazer medicina intensiva porque... Eu acho que isso vai me dar vantagem para... É... Trabalhar em CTI. Não vai. Não vai te dar. A não ser que você tenha... É... Um processo seletivo... É... Puramente de prova. Puramente de prova... E análise curricular. Aí vai. Agora... A partir do instante que você tem... Numa seleção de candidatos... É... Uma avaliação subjetiva... Por exemplo... Entrevista... É... Conduta de antes de um caso clínico... Ferrou. Você vai ter influência pessoal. O famoso QI. E aí, cara... Não adianta. Isso aí... Conta muito. Entendeu? E de certa forma... É interessante... Até para trabalhar em CTI... Você ter uma noção boa... De alguma especialidade. Agora... Ah... Mas eu... Pretendo trabalhar como rotina... De medicina intensiva. Aí é outra história. Aí é outra história. Tá? Aí eu acho que vale a pena... Novamente... Não por motivos de... Seleção profissional. Mas sim... Por realmente... Facilitar você... Na sua prática. Você vai ter... Maior capacidade de... Atuar... Nessa área. Como plantonista não. Mas como rotina... Resumindo... Tá no hospital... Todo dia praticamente... Revisar... Finais de semana... Em escala... E... Decidir... A conduta... De todos os pacientes... Do seu CTI. Tipo... Dez leitos são seus. Aí eu acho que vai a diferença. Por quê? Porque você vai ter a vivência... Do paciente crítico. Isso vai fazer você... Trabalhar melhor como profissional. Vai influenciar... Na vida dos pacientes... Você vai saber já... É... De que procedimento... Ou de que exames complementares... O paciente precisa. Você vai dominar... É... Os principais... Tópicos necessários... Até para você ensinar... Outras pessoas... Que trabalham em CTI... Ventilação mecânica... Por exemplo... Para você orientar... Os seus plantonistas... Aí vale a pena... Mas... Para dar plantão em CTI... Não... Pelo mesmo motivo de emergência... Se você for contratar... Para o CTI... Só médico... Que tem residência... E tem civismo... Os pacientes vão morrer... Todo mundo... Não vai ter... Médico... Entendeu? Então pensa bem... Estão repetindo... Se você quiser ser... Rotina de CTI... Que é o médico que... Está no hospital... Todo dia... E é você... Quem decide... Qual caminho... O paciente vai seguir... Ou seja... Quais condutas... Tem que ser feitas... Para esse paciente... Aí vale a pena... A sua vivência... Vai fazer você... Conduzir melhor os casos... Com certeza... Eu tive a oportunidade... De trabalhar como... Rotina... De CTI... Durante 3 meses... É uma experiência maravilhosa... Realmente é muito bom... Por quê? Para quem gosta de... Paciente crítico... E de realmente... Acompanhar caso e tal... E ter o poder de decisão... É muito bom, cara... Mas assim... Foi o momento que eu sonhava com paciente... Eu sonhava com paciente... Estava com paciente sempre na cabeça... O WhatsApp não para... Você está em casa... Porra... Num domingo... É... O paciente tem que dialisar de urgência... Você tem que parar o que está fazendo... Para tentar fazer contato com a nefro... E saber qual é o nefrologista... Que está de sobreviso no dia... Para mandar para o CTI... Para dialisar o paciente... Que está com potássio elevadíssimo... Refratário... É complicado... Então você também tem que escolher... O estilo que você quer ter para a tua vida... Tá? Falei para caramba em relação a isso... Mas é um assunto legal... Boa pergunta... Por isso que eu falo... Quando você... Na minha opinião... Na hora de você escolher... A carreira que você quer seguir... Primeira coisa tem que ser... O que você gosta é afinidade... Com certeza... Primeira coisa... Segunda coisa... É... Com que perfil de paciente... Você quer trabalhar... Ah... Eu quero trabalhar com neném... Só... Então nesse caso... Neonato... Se encaixaria bem... Né... Então é afinidade... Primeiro lugar... Que você gosta... Segundo lugar... Com que perfil de paciente... Você quer trabalhar... E terceiro... É... Como é que você quer levar a tua vida... Entendeu? Por exemplo... Para terminar esse assunto... Eu adoro cirurgia... Gosto mesmo... A Shumara... Porra... Muito linda... Adoro cirurgia oncológica... E digestiva... Ah... Bruno... Por que você não fez cirurgia? Porque eu não... Me via... Fazendo... Aquele tipo... De atuação... Tipo... Uma atuação de habilidade manual e tal... Raciocínio e habilidade manual... Não me vejo fazendo isso... Por isso que eu não fiz... Né... Eu não quero ter... O trabalho manual... Prefiro ter um trabalho... Rádio... É... Mental... Entendeu? Raciocínio... Prefiro... Prefiro entender como as coisas funcionam... Por completo... E eu acho que a endócrina me proporciona isso... É... É... Eu acho que a endócrina é a área que... Cara... Você consegue... A endócrina e a neuro... Né... Você consegue linkar... Todos os sistemas do corpo... Eu sempre gostei muito de bioquímica... Então aí vem a afinidade... É... Eu gosto das doenças endócrinas... Né... O perfil das doenças... Por exemplo... Bruno... Você gosta de neurologia? Adoro... Você faria neuro... Neurologia? Não... Por quê? Porque... Porque... Não são... É... As patologias que eu mais me interesso... Em atender... Então eu não faria... Sacou? É... E aí... Você tem que pensar então... Como você quer levar a tua vida... Você quer... Levar com o plantão? Você quer levar a tua vida com o teu WhatsApp? Sem parar? Todo dia? Domingo a domingo? É... Você quer trabalhar... Dependendo de outras equipes? Também tem isso... Não que seja ruim... Trabalhar com outras pessoas... Mas por exemplo... Você... No seu consultório... É... Depende da tua área também? É você e o paciente... É a dupla... Só depende de vocês dois... Às vezes... Se você precisar... Por exemplo... De um exame de imagem... Ultrassom e tal... Depende de quem laudar... Né? Por isso que você... É sempre bom você ver o laudo... Mas... Se você for trabalhar no hospital... Cara... Você depende de todo mundo estar com você... Entendeu? Por exemplo... Você é o rotina de um CTI... Cara... Você definiu toda a conduta do paciente... O paciente está evoluindo bem... Porra... Tudo ótimo... Aí você... O paciente começa... Cara... A apresentar um choque cardiogênico... Aí você... É... Quer fazer uma análise... Da função... Cardíaca do paciente... E aí vem lá... Um ecocardiografista... Faz para você essa análise... E ele... Lauda para você... Errado... Né? Fala que o paciente tem uma fração de gestão boa... Quando o paciente não tem... Você vai seguir toda uma linha de raciocínio e conduta... Com base naquilo... E vai estar errado... E aí? Entendeu? Então... Também tem isso... Você tem que pensar o seguinte... Eu... Eu quero trabalhar... É... Num esquema de trabalho... Que eu dependa de outras equipes... Também... Ou isso não me incomoda? Então... Cara... É complicado... Escolher a área... Esse é um tema vasto... Né? Falei pra caramba... Chega dessa porra... Vamos lá... Cadê? 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 Ah... Deixa eu ver... Eu parei... Falei pra caramba... Agora eu vou agilizar... Ah tá... Me achei... Ah cara... Pergunta legal... Eu vou indicar um vídeo aqui pra vocês... Ó... Marcelo R... O que você acha sobre a hierarquia no Brasil em relação à média? A hierarquia da medicina é ruim... Tem muito residente que pisa interno... Vemos isso principalmente na cirurgia... Olha só que foda... Tem um vídeo meu... É... Com o Mediários... A Bianca e o Fábio... Né? O famoso Fabianca... Um ser único... Tá? É uma entidade... Né? A Bianca e o Fábio... Eles são muito fofos... Cara... Já fui pra São Paulo... Fiquei na casa do Fábio lá... Muito legal... Eles são muito gente boa... Exatamente igual como vocês veem nos vídeos, né? E realmente a gente se deu muito bem, cara... É... Tem um vídeo... Que eu faço com eles, né? Um collab... É... A gente fez uma live... Acho que foi uma live, é... Onde o tema era esse... A hierarquização da medicina... Assiste lá... Procura no meu canal... Eu acho que foi no meu canal... Não sei se foi no meu esse tema... Ou se foi lá no canal do Mediários... Entidade Fabianca... Tem um vídeo muito engraçado... É... Do Fábio... Né? Deles... Não lembro agora qual é o tema... Mas ele me imita... Cara... É muito engraçado ele me imitando... Eu vou tentar achar qual é... E depois falo pra vocês... Ele chega assim... Pô... Por exemplo... Ah tá... Entendi... Eu lembrei... Ele fala assim... O vídeo é sobre... As gírias médicas... As gírias, abreviações e tal... Aí tem uma hora do vídeo... Que ele fala assim... Por exemplo... No Rio de Janeiro... O médico... Que é o professor dos estudantes... Ou dos residentes... A gente chama aqui de staff... Né? O staff... Em São Paulo... Eu não sei como é que é... Se é preceptor... Sei lá... Aí o Fábio gravou me imitando... Né? Aí ele chega assim e fala... Por exemplo... O Bruno Pires... Né? Pô... Aquele staff é padrão ouro... Ah é muito engraçado... Depois... Cata lá esse vídeo também... Muito bom... Sobre as gírias... Na medicina... Então ó... Busca lá... Ou no meu canal... Não sei que eu não lembro... Hierarquização na medicina... Assim você vai saber a minha opinião... Tá? Beleza... Gabriel Barbosa... Bruno... Tô indo pro quarto ano agora... E acaba me preocupando demais... Por estar esquecendo muita coisa do ciclo básico... Isso é normal... É normal... Cara... Até porque ciclo básico... Cara... É voodoo... Porra... Ciclo básico é voodoo... São coisas extremamente específicas... Extremamente específicas e difíceis... Num volume absurdo... Então cara... E aquilo... São conteúdos que você... Depois da faculdade... Ao passar da faculdade... Você vai praticar cada vez menos... Por exemplo... Você estuda... Cara... É... Sei lá... O ciclo de Krebs... Né? Quanto mais tempo passa... Menos você pratica aquilo... Então você vai esquecer... Normal... Não se preocupa cara... Isso aí você pode esquecer... Ah Bruno... O ciclo de Krebs... Vai adiantar alguma coisa pra mim na prática? Não... Absolutamente nada... Então isso você pode esquecer... Mas você não pode esquecer... De reconhecer um Supra... De ST... No eletro... Entendeu? Então cara... Não se preocupa com isso não... Normal... E nesse caso... Tem coisas que não vão fazer diferença... Na tua prática médica... Tá? Assim... De modo geral... Beleza? Normal... É... Que mais? Maria Lopes... Fiquei 6 meses em uma utenia ao Natal... A carga emocional é foda... Realmente... Cara... Ó... Isso aí eu nunca fiz... Assim... Eu fiz sala de parto... E acompanhei... Né? Fiz não... Acompanhei... E... Bersário normal... Né? Agora... UTI Neo... Malandro... Aí não tem como... Não dá pra mim... Aí eu... Aí eu... Nutelo... Eu viro Nutella... Não dá... Matheus sumiu né gente? Matheus sumiu... Vamos dar uma mensagem aqui pra ele... Sumiu... Beleza... Deixa eu aumentar aqui um pouco o volume... Vai que ele me chamou aí... Será que ele me chamou... E eu não ouvi... Ou não vi... Tava distraidão... Deixa eu ver aqui... Vou entrar aqui no app da PSN... Não... Chamou não... Beleza... Cadê? Além de endócrino... Você faria outra especialização? Caso sim... Qual? A que eu mais gostei... Que eu faria... É neonato... Neonato... É... Você perguntou por quê né? Caso sim... Qual? Porque eu acho... Que... Ah tá... Beleza... Beleza... Eu acho que é... Um privilégio... Primeiro que eu... Eu amo o neném... Eu amo o neném... E segundo... Que eu acho um privilégio... Você fazer... A avaliação... De um ser vivo... Assim que ele nasce... E... É... É... A oportunidade... De intervir... De maneira positiva... Na vida dessa pessoa... Com impactos que podem ser... Eternos... Cara... Foda... Foda... A lágrima... A lágrima chega a cai... A lágrima chega a cai... Mas é isso aí... Por isso... Uma terceira... Deixa eu pensar uma terceira aqui... Cara... Vai acabar que... Vai dar tudo com o neném... Eu faria GO... Faria GO... Ginecologia e obstetrícia... Pela gineco... Pela parte de... Fertilização... Né... Fertilidade... Digo... Fertilização... Não de procedimento... Né... In vitro... Mas de... Fertilidade do casal... Eu acho isso muito foda... Que vai ter a ver com o neném... Né... Né... E pela... Obstetrícia... Aí... Pela obstetrícia mesmo... Né... Eu acho muito legal... Para Natal... A preparação... Da gestante... Que é uma coisa fundamental... Tanto quanto a neonato... É... A influência... É... Que a... A vida intrauterina tem... Para a pessoa... É absurda... É máxima... Cara... E você poder conduzir... Uma gestação... Monitorando... Ajustando... Intervindo... Numa gestação... Quando eu tiver que intervir... Cara... Isso é foda... Isso é foda... Então... Essas são as duas que eu faria... A ginecologia... A ginecologia... Pela parte de fertilidade... Do casal... E obstetrícia... Pela obstetrícia toda mesmo... Né... Mas principalmente pelo pré-natal... Pré-natal... E também... Pelo parto em si... Mas o pré-natal... Eu acho muito legal... E neonato... Neonato... Cara... É muito lindo o neonato... Cara... Muito maneiro... Cadê? Tá... É... Paulo Guilherme... As mãos tremerem um pouco... Acha que é arriscado... Para tentar cirurgia? Depende da cirurgia... Que você quer seguir... Cara... Olha só... Cirurgia... É coisa bruta... Tá... Cirurgia não é delicadeza... Beleza? Todas elas? Não... Pastel tá seco... Tá foda... E acabou a água... Pegar mais água... Calma aí... Tá foda mesmo... Tchau... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Voltei. Cadê? Paulo Guilherme. Cara, olha só. Cirurgia é coisa bruta. Claro que algumas áreas cirúrgicas requerem delicadeza, tipo cirurgia plástica, oftalmo, neurocirurgia, alguns exemplos. Agora, meu irmão, cirurgia geral, cirurgia do trauma, ortopedia, cirurgia oncológica, cirurgia torácica, cabeça... Meu irmão, é coisa bruta, cara. É coisa bruta. Então, assim, você ter um certo tremor, claro que nada absurdo, mas um tremor essencial, isso não vai atrapalhar em nada. Nada. Pode fazer. Sem nenhum problema. Ah, Bruno, mas, porra, se eu for, por exemplo, ressecar um tumor, eu não tenho que ressecar com delicadeza? Não, cara. Não. Não, porque quando você vai ressecar um tumor, você tem que ressecar muito além da margem que você suspeita que é o limite. Claro que você vai isolar substâncias, estruturas importantes, uma artéria importante, um órgão importante. Agora, porra, não é uma cirurgia delicada, em termos de precisão ultramínima, não. Agora, porra, cirurgia oftalmológica, parada no olho. Isso é a coisa que eu jamais faria oftalmo. Eu tenho nervoso de olho, meu irmão. Mexer no olho, sei lá. Ainda mais que muitas cirurgias na oftalmo, o paciente foi acordado. Com o olho aberto. Eu jamais conseguiria fazer isso no paciente. Com o olho aberto, eu mexer no olho dele. Deus me livre. Eu ia ter uma arritmia ali. Então, assim, claro que depende do tipo de tremor. Mas um tremor, cara, é essencial, é uma coisa moderada, leve ou moderada. Várias carreiras cirúrgicas você pode fazer sem problema. Além do mais, tem várias técnicas que você pode fazer que amenizam esse tremor. Só de você apoiar em alguma estrutura, algum suporte, pra você manipular a tua mão, você treme menos já. Tá? Então, a resposta é essa. Depende da área cirúrgica. O que mais? É caro porque dá lucro, Bruno. O pessoal tá falando aqui da parada particular, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Cadê? 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 Onde é que eu parei? Tá, eu vou agilizar. Será que vale a pena entrar pelo FIES? Vale a pena fazer medicina, irmão. Ítalo. Vale a pena fazer medicina. Seja da forma que for. Ah, mas eu vou dever a alma. Interessa, mas você vai ser médico. Não é o que você quer? O que você realmente quer. Entendeu? Você tem motivações reais, verdadeiras, fortes pra isso? Sim. Irmão, então não interessa. Vai da maneira que dá. E pra onde for. Já respondendo aí, se alguém já perguntou aí que eu vi. Se vale a pena ir pra Argentina, Paraguai. Irmão, vale a pena pra qualquer lugar. Júpiter, Saturno, Netuno, Rússia, Paraguai. Irmão, vale a pena. Vale. Vale. Fazer medicina na Patagônia. Vai, meu irmão. É a forma que você tem de fazer? É. Então vai. Sua motivação é real? É verdadeira? É. Então, partiu medicina na Patagônia. Ah, eu vou ter que ir pra Patagônia e vou ter que, cara, financiar em 10 anos. Ótimo. Você tem a oportunidade de fazer. E não é realizar o seu sonho. Mas é se realizar. Caraca, essa é foda. É isso mesmo. Não é realizar o seu sonho, cara. É você se realizar. Entendeu? Sentir se realizado que nem o que eu senti quando eu dei o primeiro plantão com CRM, cara. É a sensação... É a sensação... Porra. Vai e faz. Vai e faz. Beleza? É isso. Aqui, ó. Foi o Ronald que perguntou. Gabriel também perguntou aqui, né? Valeu, Gabriel. Tá respondido. O que mais? Respondi aqui o Ronald. Brunão, qual a sua visão sobre o mercado para a profissão? Acha que está próximo de saturar? Jordão Moreira. Olha só. Não sei se foi ano passado, mas teve um ano aí que eu fiz aqui uns dias pro canal. Não lembro qual foi o ano, tá? Eu acho que foi retrasado. Sobre a demografia médica no Brasil. E é o seguinte. O número de médicos, o número total, tá? Ele é pequeno, ele é baixo. Ele é baixo. Existem poucos médicos no Brasil por habitante. Aí você fala, sério? Sério. Caramba, mas tem tanto médico. Pois é, porque a desigualdade da distribuição é que é absurda. Tem estados, cara, não lembro agora qual especificamente, mas lembro que tem algum no Nordeste, por exemplo, que a diferença de proporção entre a concentração de médicos por habitante, entre a capital do estado e os outros municípios do interior é tipo 28 vezes mais. Então, na real, na real, tem pouco médico. Mas, o que que é o ruim? É a distribuição. Tá, esse é o panorama. É a primeira análise pra agora poder responder a sua pergunta. Tá, beleza, Bruno. Então, diante desse cenário, você acha que a medicina, o mercado vai estar saturado? Nas áreas que tem maior concentração médica? Entenderam a diferença? Vai estar saturado? Vai. Ah, isso quer dizer que não vai ter emprego? Não. Como assim? Vamos lá. Nunca vai faltar emprego pro médico. Ponto. Ponto. Nunca vai faltar emprego pro médico. Ponto. Beleza? Então, se você tem alguma dúvida por esse motivo. Ah, cara, eu, porra, não sei se eu faço medicina. Qualquer que seja o motivo, tá? Porque eu acho que, por exemplo, eu me formo muito velho e aí eu acho que eu não vou ter emprego. Esquece. Você vai ter. Não vai faltar plantão. Pode não ser o plantão no dia que você quer no Samaritano. Pode não ser. Pode ser um plantão numa UPA na comunidade. Mas você vai tranquilamente, tranquilamente, tirar por mês, tranquilamente, 10 mil reais. Entendeu? Ah, mas meu padrão de vida é maior porque eu tenho que sustentar a família. Você dá mais plantão, cara. Então, assim, o mercado está saturado nas regiões que tem maior concentração médica. Sim, já vou desenvolver. Vai faltar emprego? Não. Sempre vai ter plantão. Sempre, tá? Sempre. Plantão em CTI, plantão em emergência. Beleza? Primeiro porque é uma profissão que ela é essencial para a sociedade. Não tem como você ter uma sociedade sem médico. Não dá. Então, assim, ela é essencial. Segundo, que a minoria dos médicos, a minoria esmagadora, quer passar a carreira dependendo de plantão. A minoria, a maioria das pessoas vive de plantão enquanto depende financeiramente dele. Por mais que você goste, por exemplo, eu, eu amo CTI, mas eu não sei se eu vou manter plantão em CTI para a raiva da vida. Sinceramente. Atualmente, eu tendo a crer que não. Tá? Até porque minha rotina está foda. Eu não tenho um dia off. É domingo a domingo com alguma atividade. Ou Santa Casa, ou clínica, ou plantão. E eu tenho um plantão 24 no final de semana. Eu faço sábado invertido. Eu pego sábado noite e saio domingo noite. Então, assim, são todos os dias da semana com alguma atividade. Santa Casa, ou clínica. E chega o final de semana e eu tenho um plantão de 24. Porra, eu quero mudar isso o mais rápido possível. Então, assim, minha visão hoje sobre a minha rotina. No futuro, né? Depois eu conseguir passar esse plantão para um dia na semana. Pode ser que, cara, eu fique amarradão e vá para o plantão de boa. Não que eu vá, é, ser revoltado da vida. Não. Mas, se você perguntar, pô, você gostaria desse plantão 24 no final de semana? Ou dois dias da semana durante o dia? Eu preferia dia na semana, pô, óbvio. Por que você não faz isso? Porque eu tenho a Santa Casa e tenho a clínica. Então, para poder me sustentar financeiramente, eu tenho que fazer esse 24 invertido no final de semana, cara. Sábado, noite e domingo, dia. Entendeu? Então, assim, eu não vou querer ficar em CTI para sempre. E a maioria dos médicos também não quer. Então, não vai faltar emprego. Nunca, para médico. Beleza? Agora, em relação à especialidade, aí já é outra coisa, tá? Realmente, existem muitas especialidades que estão saturadas. Isso não quer dizer que você não deu a fazer medicina. Pô, Bruno, como assim? Você está falando que está saturado? É, que em regiões que tem maior situação de médico, você está falando que está saturado algumas, na verdade, várias carreiras médicas. Sim. Mas, cara, é só saber fazer o seu trabalho. Isso em primeiro lugar. Aí, é coisa de atendimento ao paciente. É isso que vai fazer você crescer. Cara, você pode ter o marketing mais foda. Entendeu? Você pode contratar a empresa mais foda. Beleza? E você pode ser formado em Harvard. Se você não atender bem, não atender bem em termos técnicos, se você não fizer medicina padrão ouro, empatia, flexibilidade, saber ouvir, está ferrado. Então, é o seguinte. Primeira coisa, é atender bem, tá? Medicina padrão ouro. E, meu irmão, vender a tua imagem, propaganda. Ah, como assim? É marketing de você. Vender teu peixe. Então, cara, é o seguinte. A solução qual é? Faz o que você acha que tem que fazer. Beleza? A área que você decidir. E, meu irmão, começa a estudar o mercado e se adianta. Se adianta em como você vai vender a sua imagem, propaganda, marketing. E, cara, você fazendo um bom trabalho, medicina padrão ouro, independente da área, você vai brilhar. É isso. Entendeu? Por exemplo, atualmente, qual é a maior fonte de divulgação médica que fornece pacientes? Instagram. É o Instagram. Então, hoje, por exemplo, o que eu recomendaria para uma pessoa que, sei lá, quer fazer ortopedista, né? O cara vai especializar em joelho. Você já, quando entrar na residência de ortopedia, você já começar a fazer a sua imagem na rede social. Produção de conteúdo, produção de conteúdo e forma de se comunicar, cara. No fim das contas, dificilmente você vai ter um paciente, tá? Público leigo, que vai te escolher como médico pela internet, tá? Não por indicação, mas pela internet. O cara nunca te viu, do nada. Dificilmente ele vai escolher você, porque você, cara, descreveu a técnica cirúrgica da cirurgia do joelho de maneira precisa. Não, meu irmão. Ele quer saber como é que você está falando. Você pode falar a maior merda do mundo. Mas a forma que você fala é o que mais conta, para chamar atenção. Agora, chamou atenção, beleza. A pessoa foi à sua consulta e você atendeu mal, você perdeu. Entendeu? Então, cara, o segredo é... Tá saturado? Tá. O que eu faço? Vende tua imagem. Como? Conteúdo sempre. Porque você tem que ser lembrado não só pelo que você fala. Por como você fala, mas sim pelo que você primeiro sabe. E principalmente como você aborda o paciente. Entendeu? Errei ali. Solução é essa. Marketing. E depois, medicina padrão ouro. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O pessoal está discutindo sobre medicina fora, né? Beleza. Gente, isso aí é a minha opinião. Eu acho que você deve fazer medicina onde você tiver que fazer. Se for a tua vocação. Se for a tua vocação. Ah, mas depois pra voltar vai ser um problema. Porque tem revalida, não sei o que. Cara, se for assim... Nem sai do útero. Nem sai do útero. Nem sai do útero. Pensa só. Quando foi a última vez que você teve uma tranquilidade real. Porra, no útero, parceiro. No útero. Então, cara. Se a desculpa pra não fazer for dificuldade por qualquer coisa. Irmão. Volta pro útero e chora lá que é quentinho. Acabou. Beleza. Se for por isso. Ah, não vou fazer porque vai ter dificuldade e tal. Volta pro útero porque lá é quentinho. Acabou. Minha opinião. É nóis. Se não aguenta, não se envolve, porra. É isso. Chora no útero que é quentinho, bebê. Acabou. Beleza. Fabianca. O pessoal gostou. Fabianca. É uma entidade. Respeita a Fabianca. Pô. Casal mais... Mad fofo que existe. Pode zoar lá. No vídeo deles. Bruno Pires falou que vocês são uma entidade Fabianca. Porque eu zoava assim. Ai, ai. Muito bom. Cadê? Ana Carolina. Bruno, atuando como médico, você possui tempo suficiente para fazer projetos, coisas que você curte? Então, tua pergunta é muito... Ela é relativa. Por quê? Ela envolve coisas muito pessoais. Por exemplo, no meu momento pessoal, hoje, eu não consigo fazer. Por quê? É porque eu sou médico? Não. É porque, porra, eu tive oportunidade e busquei abrir uma clínica do nada no meio da pandemia. Sem ter uma reserva financeira 100% adequada para isso. Então, assim, eu tive que... Porra, dar plantão para cacete. Por isso que eu não operei o ombro antes. O peitoral, né? Antes. Então, eu me envolvi com uma série de projetos. Então, atualmente, eu não consigo fazer tudo o que eu gosto. Por quê? Porque eu escolhi me envolver com vários projetos. E tem minhas obrigações também. Financeiras e tudo mais. Então, assim, no meu caso, não. Mas não pela medicina, tá? Não pela medicina. Eita, porra. Beleza, tem mais um maluco ali. Ah, vamos lá. Ah, tô chegando no final já. Cadê? Tô chegando no final? Acho que tô. Acho que tô. Bruno, tudo bem? Paulo Davi, você sabe algumas residências fortes? Cara, não sei. Assim, não sei se dizer em termos de Brasil. Sei no Rio aqui algumas. Se quiser saber isso especificamente do Rio, se você for do Rio, me chama no direct lá no Instagram que aí eu te respondo. Beleza? Que aí depende da da área que você quer saber. Tá? Se for do Rio, eu sei. Fora do Rio, aí eu não tenho esse domínio. Tá? Lucas Rocha, fala Bruno, o que você acha sobre eu estudar por tablet? Tipo, no momento tô só usando o PDF. Tô na dúvida se usar um tablet aumenta o conforto. Depende, cara. Eu, eu gosto, quando eu quero ler uma coisa pra estudar, eu prefiro o livro físico, papel. Porque eu gosto de, porra, rabiscar o livro e tal. Agora, vários conteúdos eu tenho que estudar pelo PDF. O tablet já foi uma dessas formas. Por exemplo, um artigo que eu baixo, é... cara, um livro que eu tenho em e-book, entendeu? Só que assim, é... livro de ensino básico da medicina, beleza? Não, porra, qualquer, qualquer texto pra ler, beleza? Por exemplo, artigo. Eu praticamente nunca imprimi pra ler. Eu sempre estudei com PDF. É... Guidelines da Endocrino. PDF no computador. Agora, cara, pra faculdade de medicina, eu não lembro quando eu estudei texto, tá? Em tablet. Não lembro. Isso é ruim ao tablet? Não, cara. Depende do que você gosta. Você mesmo já colocou a resposta na tua pergunta. Se você gosta mais, se sente confortável, golaço. Tá ótimo. Cara, não é... a forma, o veículo que você estuda que vai fazer você melhor ou pior. Entendeu? Não é isso. Então, cara, utilize a ferramenta que você mais sente à vontade. Vai embora. Mete bronca. Tá? Ah... Cadê? 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 Ah... Bruno, conhece alguma residência de clínica médica boa pela SES? Cara, quais são os hospitais da SES mesmo? Eu lembro do João Goulart. Cara, a SES... A SES... A prova da SES... Eu não lembro se o hospital da Lagoa ou o federal é pela SES. Eu não lembro. Tá? Porque, assim, eu sei que os municipais é pela prova da João Goulart. Beleza? Então, assim, o da Lagoa é um excelente hospital pra clínica médica. Muito bom. Tenho amigos lá e tal. Hospital Federal de Bom Sucesso também. Eu não lembro se eles são pela SES, tá? Então, assim, Bom Sucesso, Servidores e da Lagoa, eu acho que são SES. Se forem, eu não lembro direito, são excelentes residências de clínica médica. Beleza? É de bronca. Que jogo é esse? Bloodborne. Cadê? 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 Cadê, mano? Ih, caraca. Eu me perdi aqui. Ah, tá. Achei. Que jogo é esse? Demon's Souls? Não. É da mesma produtora e do mesmo... a mesma mente criou a série Souls. Beleza? Esse aqui é o Bloodborne. O que mais? Vai até Casa Live. Sei lá. Qual o meu headset? É um Razer. Não lembro a marca. Comprei lá no site. Achei maneiro. Tava sendo indicado num outro site que eu pesquisei. Achei legal e comprei. O que mais? José Lucas. Manda um salve pro meu tio Paulo. Tio Paulo. Nome do meu tio também, cara. Tio Paulo. Tio Paulo. Cara, um abração. Obrigado por me acompanhar aí, cara. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Aula. Beleza. O que mais? Brunão. Você acha bom começar a acompanhar médicos logo no primeiro barra segundo período? Resposta. Depende. Por exemplo. Tem uma menina. Ela é acadêmica. Ela tá indo pro segundo período. E hoje, hoje, foi o terceiro final de semana que ela foi me acompanhar lá no CTI. Inclusive, ela que me deu os pastéis. falei pra ela, olha só. Vai me acompanhar no CTI. Independente se eu te explicar tudo da melhor maneira, tu vai viajar. Então, no sentido de conseguir compreender, morrer, no sentido de compreender ao máximo do que tá acontecendo e melhorar o seu conhecimento. E também a sua prática. Com aquilo, não é interessante começar muito cedo. Entenderam? pra você compreender o que tá acontecendo. E também depende da área. Se fosse acompanhar alguém, por exemplo, num consultório ou numa clínica da família, seria outro cenário. Mas, por exemplo, uma pessoa de ciclo básico e acompanhar um médico no CTI pra você compreender melhor. Entender o que tá rolando, você vai viajar. Agora, se você me pergunta, vale a pena ou não? Depende. Então, se for pra você, cara, é... Por exemplo, começar a ver procedimento, começar a querer, porra, pegar a mão pra você chegar lá no teu estágio e conseguir treinar melhor, vale a pena. Entendeu? Então, seria como se fosse uma preparação pro teu estágio, porque, por exemplo, eu não vou deixar ela, no caso, porra, colocar a mão na massa lá, assim, pegar uma profunda. Não posso. Até porque, por exemplo, mesmo que não dê nenhum problema, tá? Foi tudo bem, tudo certo. Aí alguém pergunta assim, pô, Bruno, é... Quem é essa pessoa que funcionou? Ah, é a acadêmica, que me acompanha. Ah, legal. Qual o período dela? Pô, segundo período. Tipo assim, vão falar, pô, tu é maluco. Tá? Porque, poxa, ainda não tem, é... ainda não chegou na parte da medicina ainda. Então, depende, tá? E tem um motivo que é o mais importante, é você ver na prática se aquilo ali é realmente pra você. Aí, cara, vale super a pena. Entendeu? Então, assim, ela tá gostando, por quê? Ela já... Ela é uma pessoa que ela é muito bem organizada, né, em relação ao que ela quer fazer. Então, o motivo que ela foi me acompanhar, primeiro, ela me acompanhava aqui, então, foi por isso, tá? Esse foi o primeiro motivo. o segundo, porque ela queria ter, é... uma noção melhor de procedimento, tá? Entubação, gasometria, ventilador, e etc. Pra quando ela for fazer estágio, ela tá mais preparada, até pra poder mostrar o domínio, e os médicos do lugar que ela for estagiar, se sentirem mais à vontade de deixar ela fazer. Entendeu a parada? Cara, maneiro, né? A pessoa tem que ser bem organizada. Eu não tinha pensado nisso na faculdade. Uma dica importante, então. Então, assim, ela não tá tão preocupada em termos de conteúdo, tá? Ela tá mais preocupada em pegar a mão das coisas, não pegar a mão de mão prática, mas, assim, compreender o que você tem que saber de essencial pra dar o estágio dela. Só que, assim, ela dá sorte porque, cara, toda coisa que acontece, algum caso, alguma coisa assim, eu tento passar pra ela o que ela tem que estudar naquele momento. Entendeu? Aí é a minha mania professor, né? E aí eu falo pra cacete também, porra, falo pra caralho. Então, por exemplo, por exemplo, eu cheguei pra ela e falei, ó, a coisa mais importante que você tem que se dedicar agora de estudo, já que você tá vindo aqui e me acompanha no CTI, pega lá o livro de fisiologia, sei lá, do Gaiton e estuda mecânica cardíaca. Beleza. Ou então, por exemplo, ela me perguntou a diferença, hoje, me perguntou pra que serve, né? Diferença. Não o que é, mas qual é a diferença? Pra que eu uso? A gasometria venosa e a gasometria arterial. Cara, não fiquei explicando, porra, como é que eu faço a estimativa da perfusão tecidual pelo delta CO2 venoso arterial. a taxa de extração celular. Cara, não expliquei isso, eu expliquei basicamente, né? Pô, gasometria arterial, você quer ver saturação de oxigênio, né? E pH. A venosa, você pode ver pH, saturação de oxigênio, você pode ver se as células estão extraindo mais oxigênio e aí pode ser que o débito cardíaco esteja prejudicado. Então, assim, eu não fiquei aprofundando, né? Não cheguei lá e, porra, botei a equação do conteúdo arterial de oxigênio, da débito cardíaco, fiz isso, entendeu? Então, eu chego lá e falo, você que está nesse período aqui, foca nisso, nisso, nisso. Então, olha lá, deu sorte também que eu vou direcionando. Então, assim, eu acho que vale a pena? Vale. Se for pra você ter certeza que você quer isso, que você gosta. Não, não digo ainda na medicina, mas digo de uma área que você pensa em seguir. Pô, cara, eu acho que eu gosto de, sei lá, CTI. Tá bom. Vai lá, acompanhar, pra ver se você gosta. Vale a pena. É assim que você vai saber se você realmente gosta. isso é uma coisa. Ou então, se você quer realmente pegar uma noção melhor pra quando você for no futuro atuar como estagiário, né? E profissionalmente. Então, eu acho que vale sim. Beleza? E também depende de quem você acompanha. Por exemplo, se eu começasse a falar dos casos lá, numa linguagem ultra, mega avançada pra ela e cagasse, ela não entendia nada. Mas eu não fiz isso. Eu não faço isso. Então, tá sendo uma vantagem ali pra ela. Sacou? Tá muito longe, né? Foi mal. Amei a letrasidade. Jogar Blood Boy respondendo a pergunta tem que ser bom. É porque eu decorei o jogo inteiro já. Ô, Beatriz, eu já sei de onde os bichos vêm. Sei onde tem os itens. Então, pô, é fácil. na última live eu tava jogando com o Matheus aqui. Aí eu falei, Matheus, olha só. Do lado de cá tem tantos, tem tantos, é, inimigos, tem item tal aqui, blá blá blá. Aí alguém na live falou, caraca, tu é viciado, Bruno. Sabe até onde tem os inimigos. Falei isso aí. Entendeu? Pô, então, aí fica mais fácil. Bota uma gazonometria aí que eu vou interpretar jogando. Mané, tá fácil, mas de vez em quando dá uns perrengues. Eu vou logo lá no boss, termina esse boss. Quando eu chegar lá a gente fecha a live. Duas horas de live já, galera. Só vou dar um gás aqui nas perguntas finais e a gente parte. Ah, eu vou ignorar vocês, seus putos. Vou sair aqui que eu tenho que ver Crazy Anatomy. Tacanagem, pessoal, fica bolado. Tô brincando, gente. Ai, ai. Não, lembra a palavra pessoal, galera, pô. Botar meu crocs e assistir. Porra. Crazy Anatomy. Bolaço. Vamos lá. Vamos dar o gás. Bruno, até que ponto a região onde se faz medicina influencia na formação do médico? Cara, isso a principal influência é o network, ou seja, pessoas que você vai conhecer daquele lugar que vão te ajudar no mercado de trabalho. Entendeu? Então, se você pretende trabalhar numa cidade, eu recomendo pelo menos, não precisa fazer faculdade lá, mas que pelo menos a sua especialidade você faça lá. Entendeu? Até porque você vai conhecer pessoas da sua área. Então, assim, a influência do lugar que você faz é justamente no network. Entendeu? o que mais? Como aprender melhor ventilação mecânica? Cara, ó, se você quer começar do padauã, do básico, compra, tem um livro aqui, cara, é um livro de ventilação mecânica do Cílio Libanês, bem basicão, tranquilo. Compra esse livro fininho, lê. Beleza. Terminou de ler esse livro? O que você faz? Tem vários cursos de ventilação mecânica aí, online. Eu fiz o curso da Manoli, de ventilação mecânica. É o mesmo que vem do livro da USP, de Medicina Intensiva e Emergência, porque não é da USP, né? Na verdade, é, o profissional que organizava, ele era, né, da USP, aí, não sei, não continua mais, eu acho que é isso, tá? Posso estar falando besteira. Mas, é da Manoli, tá? Pega lá esse curso, é bom, os cursos de lá são muito bons, inclusive, esses, né, livros de emergência da USP, tem várias pessoas da USP e tal, mas não por isso, o livro realmente é bom. E aí, depois que você fizer, é, esse curso, você vai pegar, as, as últimas, diretrizes brasileiras de ventilação mecânica disponíveis. No caso, se eu não me engano, a última que a gente tem disponível é de 2019. Você vai pegar as diretrizes e você vai estudar por ela. Beleza? É isso. E praticar. Beleza! Galera, já deu, né? Ó, ó, tô chegando aqui no final. Bruno, tu viu as provas de cirurgia vascular e plática da USP? Eu não. Ah, o gabarito da 1 a 50 foi letra A? Que isso, cara, aí foi, não, aí é zoado, aí é zoado. Não dá, não dá pra fazer a prova assim. Ah, por que não? Porque, meu irmão, galera, ninguém, ninguém, em sã consciência, cara, sem sacanagem, a pessoa pode saber todas as questões. Ela, ela, realmente, ela poderia saber tudo. Mas, cara, ninguém vai marcar tudo A, se isso aí for verdade. Pô, tu tá fazendo uma prova, tu marca duas questões objetivas, né, mesma letra. Na terceira, tu fica já, pô, será que é? Você tem, você sabe a resposta, você sabe, mas você fica. Pô, vou marcar isso aqui não, mané. Já marquei duas letras D, pô, terceira, vou marcar não. Imagina 50, não dá, cara, você deve, porra, deve anular. Vamos lá. Cadê, 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 cadê? Acabou. Ó, estão perguntando, intensiva vale a pena, ou o que eu acho, me sendo na Argentina, já respondi essas coisas. Só você assistir aí a live em momentos anteriores. Pessoal, foi ótimo, ótimo. Nosso primeiro encontro de 2021, espero que esse ano seja maravilhoso para vocês, tá? Desejo de coração do Ventrículo Esquilo, que vocês tenham um excelente ano, sucesso nos objetivos. Quem gosta das séries, aí, não fique chateado comigo, não leve o pessoal, tá? Não é a minha opinião sobre a série, beleza? Não sei se série é boa ou se é ruim, mas é a minha opinião em relação ao que você vê da medicina na série, tá? Aí sim, é o pessoal não. E é isso, vou ficando por aqui, ó, muito obrigado pela sua presença. Domingo à noite, o pessoal tá aí, porra, raiz, tá vendo aqui eu falando um monte de coisa maluca, comendo pastel, tomando água e jogando. Mas é assim, quando eu fiz o primeiro vídeo, eu falei o porquê, o motivo que eu fiquei quatro, quatro ou cinco meses, sei lá, sem fazer vídeo, né? Eu expliquei, viu, como é que é fácil jogar, fazer no live, porque eu sei já, eu expliquei o motivo de eu ter ficado tanto tempo sem fazer vídeo, expliquei o que que me motivou a voltar, expliquei o porquê desse formato, porque são coisas que eu, caraca, gosto muito, é jogar, falar de medicina e, porra, interagir com vocês. Então, galera, obrigado aí pela presença, tá? Boa semana, tudo de bom, beijo do fundo, ventrículo esquerdo, nos vemos nos plantões por aí. Se quiser falar comigo, melhor caminho, Instagram, arroba, drperisbru, se quiser jogar, let's bora, PSN Perisbru. Tchau, gente, valeu. Deixa eu fechar essa live, e, 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 e,